Fala meus amigos, aqui me fala, é o Yudi E no vídeo de hoje galera, estamos indo ali com um amigo nosso Lá em Tatevi, conferiu uma pista de skate Então hoje eu tô levando o patinete aqui, que tá aqui no meu colo E o IABMX que tá lá atrás, no suporte de bike Então nós tá indo lá conferir agora, bora ver se é da hora lá E aí boy, bora? Como é que dá, mano? Camiseta do Kratos aí Yudi, o boy até impressou, tem umas joelheiras pra você aí, ó Noguinha, nem usou ainda Será que cabe em mim? Hã? Será que cabe em mim? Cabe, cabe essa daí de vestir, você regula ela Bora lá Daqui é em Tatevi, é perto Vamos ver se a gente chega lá, não sei onde que é não Mas falaram que essa pista é da hora Vou conferir lá, tomando meu café aqui Bora lá, né? Bora pra cima Rapaziada, chegamos Tatevi E aí boy Vamos ver se a pista é top E aí, Yudi, o que você achou de Tatevi? Ah, nossa rapaziada Quebrada doideira aqui, né? Quebrada, quebrada aqui Vários grafites nas laterais ali, rapaziada Bastante grafite Até que fica legal Quando não é pichado assim, tem uns grafites Fica legal até os desenhos A pista aqui é bem bacana Vamos olhar daqui Vamos entrar aqui já O boy vai mandar umas manobras Vê se o boy vai mandar Quer descer a BMX agora ou depois? Essa daqui é do Fábio É, então vamos descer já Pode fechar então aí, Tio Vou descer aqui já Tava na piscina Nossa senhora A pista aqui é louca, boy Nossa Olha esse daqui, galera Nossa, muito louco, rapaziada Muito louco Os moleque ali Tá tudo A pista é grandona Tem até lá embaixo Nossa, muito da hora Que grandão aqui Aqui, ó Tem uns grafites na pista Muito, muito irado E aí, firmeza? Manda as manobras aí? Não, não, cara Treinar então, hein? É, pô Vou deixar aqui a bike aqui Nossa, boy, você tem coragem de descer aí, mano? Essa piscina aí, velho Não, isso aqui, mas eu não mando nada nas portas Mas você desce Não Vixe, Ud, você vê a altura da pista ali, velho Não tem que descer não, né? É muito bom que nós descer lá no Japão, né? Aquela do Japão, é? Ixi, essa daí nem como vai Aquela do Japão Tem lá? Aquela do Japão Aquela do Japão, é? Fica no chinelo Essa daí é muito mais louca Não consigo não, boy Meu Deus, me livre É alto demais isso aqui, mano Ó, galera É que não dá pra vocês ter noção Mas é muito alto, velho Tem que descer a pé lá A pé já dá medo Mas se ir pra lá dá pra ir, ó Dá pra lá Pra nós ver Pode ir na moralzinha Daquele lado não dá pra descer em que se pega Vai lá, vai lá Antes de você ir pra lá Deixa o boy pra lá Em outro lugar Mas vamos ver aqui Falei que você era capaz, pô Trampou lá Aê, Junior Muito louco aqui o lugar, né, velho Nossa, esse ambiente aqui é muito louco, galera Aê, oi, tá se soltando, hein Quase cercando a minha canela, hein Quase dando a minha canela aqui, rapaziada Canela de Sabirila Opa, gravei você caindo, hein Ainda bem que você tá que nem o Robocop Tiozão Ó, rapaziada, como que é grande aqui, mano É muito da hora A única coisa que eu tenho que questionar aqui É a falta de um banheiro Não tem banheiro e nem estacionamento Como é uma avenida aqui Aí você tem que deixar os carros parados aqui Dependendo se vier num horário Você pode achar Não achar vaga E o banheiro Mas de resto É a pista Pública é muito louco Gigante Não é não, boy? Ó, na hora, hein Cadê o Yudi? Não, não, não Patinete? Caraca Quer tentar lá? Vai, tenta lá Você é doido? Dá nada não, pô É mó boi, pô Não, você é doido? Quer me matar? Ah, eu esqueci Mó medo, mano Andar de patinete é mó difícil É mó boi, pô Ah, que maladeza Maladeza Que maladeza Que maladeza E aí, Yudi, curtiu a pista? Da hora, rapaziada Tô até suado aqui, ó Tô até suado, né? Mandou várias, hein, mano Eu achei da hora que você dropou ali, mano Está de parabéns, velho É isso aí, rapaziada Da hora aqui Espero que você gostou do vídeo Deixa aquele like Maravilhoso Então os chafas vão se inscrever aí no canal Link aí na descrição do Instagram meu e do meu pai Dá uma olhada lá Me diz feliz coração De boa, rapaziada É isso aí Vou ficando por aqui Meu Deus Até os próximos vídeos, hein? Fui É isso aí, galera Outro dia a gente vem aqui de novo brincar Hoje foi a primeira vez Só pra conhecer Valeu muito a pena Sim Vai foi pegar A bike já tá até andando ali Fizemos amizade com a galera Olha, uma amizade É o pessoal aqui Isso é Brasil É Da hora Da hora Nois